E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo nos nossos vídeos do Falcon BMS 4.33 para recrutas. Falcon BMS 4.33 para recrutas. Como eu comentei nos vídeos anteriores, esses vídeos são para aquele pessoal que só quer dar uma passadinha rápida no de como o Falcon BMS funciona e tentar brincar um pouco com ele, porque ele é um simulador grátis. Eu estava explicando a interface aqui dele, isso aqui que eu estava explicando, essa função aqui é ACMI, onde fica guardado os arquivos que você grava quando você está voando uma missão. Então, tem um painel lá dentro da aeronave que dá essa opção de você gravar essas informações. Por isso, quando eu estiver fazendo os vídeos, eu vou tentar postar ele bem rapidinho, só para vocês verem como é que ele funciona. Se bem que eu poderia... Espera aí, deixa eu pegar um arquivo aqui. Não foi eu que gravei, deixa eu ver aqui. Espera aí, ele está lendo. Ele está lendo. Beleza, acabou de ler aqui. Aqui tem algumas informações. Informação interna, órbita, close, satélite, com a vista de cima, né? Essa aqui, eu não sei qual o nome que se dá. Flane e Trank. Eu acho que é para armamento. Isso aqui é quando você gravou a informação. Vamos ver o que esse piloto estava fazendo aqui. Certo, ele fez uma curva. Aqui tem umas informações, né? Como altitude, velocidade e proa, né? Ele está voando muito baixo. Deve estar correndo de algum sã. Acredito eu. Mas entenderam, né? Tem outras vistas aqui que esse trem funciona muito bem. O book aqui é o seu livro de estatística, vamos dizer assim, né? Você pode criar um novo piloto aqui e colocar o seu nome, né? Esse esquadrão aqui você pode escolher também. Qual esquadrão você quer participar. Se bem que esse aqui é mais esse configurativo, né? Esse tactical referência são informações de todos os objetos que o Falcon BMS tem. Não é para você ver o tanto que esse programa é antigo. Olha os gráficos que tem aqui, ó. É, parceiro, a coisa está feia, né? Esse é os gráficos que ele tem, né? A sorte nossa é que a gente só voa dentro do Falcon BMS, né? Se você for observar as coisas que estão fora, você fica até espantado, né? Deixa eu ver aqui mais. Isso aqui são as campanhas. É, isso aqui é o que todo mundo quer fazer, né? Mas se de participar de uma campanha, você tem de ter, pelo menos, noção do que é pilotar o Falcon BMS 4.33 para recrutas, né, pessoal? Como o programa é totalmente inglês, hoje em dia o pessoal não deve ter dificuldade, né? Fora que as campanhas para você executar, você tem de saber o que tem de fazer. E você tem de saber usar o equipamento que você tem, que é a aeronave, né? É por isso que eu vou tentar, nesses vídeos que se segue, dar uma orientação básica para os recrutas, né? Aqui, desculpa aí, tactical enganagem, nossa senhora, que inglês, hein? Essa página aqui, desculpa aí, onde fica as missões de treinamento, eu vou ignorar isso aqui. E aqui é onde fica as missões salvas, né? Essa parte online aqui é para configuração, se eu não me engano, para vocês voarem com outros pilotos. Mas vou desconsiderar também, porque eu não vou passar por essa parte. Vou tentar dar uma... Espera aí, antes de ir para frente, deixa eu ver aqui. Briefing. Deixa eu ver isso aqui. E... Ah, esse aqui também, eu acho que é para jogo match player. Não me lembro qual, mas vou ignorar também, se eu não precisa saber desse aqui não. Por enquanto. Ah, essa aqui é uma ferramenta interessante. É... Instanteation. Instanteation é quando você clica aqui com o mouse do lado direito, e coloca esse quadradinho verde em alguma posição do mapa, e cria uma missão instantânea. Aqui tem a configuração do piloto como recruta, cadete, rocker, que eu acho que recruta também, e veterano, ou ace, que é a ace, né? Isso aqui é só a configuração de... Configuração para os controles, se eu não me engano. Aí você dá... Deixa eu ver aqui... Você pode ser missões AA ou missões de Sun, né? Deixa eu ver o que tem mais. Esse aqui é o horário que você pode começar. Só dar uma olhada rapidinho aqui. Só carregar rapidinho aqui para vocês verem como é que é. Tá carregando, viu? Ixi, esqueci de um negócio. Pera aí, pessoal. Pera aí, só voltar aqui. Pera aí. Pronto, já voltei. Tá vendo esse cri, 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 cri aqui? É uma... É o pessoal de terra. Uma bateria antiaérea, né? E essas baterias antiaéreas aqui do Falcon é bateria mesmo, viu? É antiguinha, mas te pega lá no céu, viu? Então, a hora que você estiver voando uma, cuidado com isso. Isso aqui é só para mostrar rapidinho. Deixa eu sair aqui. Você sabe que as aeronaves estão se contratando. Pronto, voltamos aqui. É... Isso aqui é onde você pode criar as suas missões. Deixa eu ver. Treino, salvado. Pode ser qualquer um. Você pode criar e editar depois, ou deletar, né? Vamos dar uma olhada lá no mapa, rapidinho. Que nossos 10 minutos estão estourando de novo. Simulador Falcon BMS para recrutas, pessoal. Falcon BMS 4.33 para recrutas. Aqui está o mapa da Coreia, pessoal. Coreia do Norte e Coreia do Sul. Como eu estava falando, esse programa é muito antigo. A primeira coisa que eles dizem fazer é criar outro teatro padrão. De preferência fora desse aqui. Tira outro teatro. Qualquer outro lugar do planeta, filho. E dar uma atualização gráfica nele. Mas para isso, você tem que ter um caminhão de dinheiro, né? E eu acho que ninguém hoje está disposto a fazer isso com esse simulador, né? Como eu estava explicando, eu tenho no meu canal. Eu posto vídeos também do DCS World. Ali corre dinheiro, viu? Só que lá estão lançando uma nova aeronave. Para quem conhece o DCS World, estão lançando uma nova aeronave lá. Tem muitas aeronaves boas lá para a gente pelotar. Mas deixa isso para lá. Como eu estava explicando, esse programa aqui, o pessoal não investe dinheiro nele, né? Só faz algumas atualizações. Na minha opinião, a primeira coisa que deviam fazer é desmachar tudo isso aqui. Só que na época, esse programa foi criado, ele foi criado para... Como vocês podem observar, tem poucas ferramentas. Na verdade, todas as missões criadas pelo programa, ele cria automaticamente. Por isso, as ferramentas são limitadas. No próximo vídeo, eu vou tentar explicar isso melhor, porque meus 10 minutos já foi, pessoal. Vamos começar daqui em diante, nessa página aqui de Criar Missões. Valeu? Fui! 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 Obrigado.